Êêêêêêêêêêêêêêê! Aamada vai rolar caracêêêêêêêêêêê Vai lá ógeria! Tá bom aí? Vira aí e philippe. Que bolsaات do mais! Não deu pra nós no aço com todas, não vinha? Ih! Chegou... Pou? Chegou o patrão Com essa corra de compra! O que é que comprou? Não vai nem comer. Não vai me comer. E o que é isso aí? Parece que é bruto e frito! É feito o carnaval, 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 carnaval do birózão, carnaval machaca do biró Pega tudo, doutor! Ah, meu Deus do Céu! Pega a tua aí! Eu não gosto de carnaval não! Xiii! Porque a minha é bem-vinda, eu gosto de beber, né? Peruquinha! Peruca! Vamos botar para arregaçar aqui o carnaval, doutor! Aí cês estão! O bicho vai pegar, né, doutor? Rapaz! Olha a perua, doutor! Chega da anéfici do cara, né? Essa rolozinha aí é sua, né? Ah, mas eu não queria que não! Como é que eu sou pego? Mendoza! Como é que pôde? Comprar as coisas e não sabe! Deixa eu ver! Olha a cabeleira do Zezé! Será que... Vamos ver! Não sabe! Tá errado aqui! Tá feito para trás, para trás, para trás! Ele tá retirando, ele tá retirando na mãozada, garota! Hum! Os carnaval vai dar tapa! Sim, os carnaval vai dar teia, viu? Eu! Calma! Tô botando aquela bichinha! Olha, de tanto mexer, tá caindo a minha peruca! Aquela bichinha do Egito! Deixa em cima aí! Mandou a tua gavata? Olha, Doutor! Tirando os cabelos da cara! Não! Não! Ei! 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 Eu vou tirar que você tem tantas ferramentas! Por que você não quer? Vestimento aqui! Tu sabe o que foi que mandou comprar isso aqui para lá fazer nosso carnaval? Quem dá para todos os carnaval? Quem foi? Felipe Largo! Felipe? Largo! E os treinos ficam onde? Eu posso! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha como o Doutor está bonitinho! Não! Vai lá, saca a mesa, Doutor! Aí! Não tem gente! Ai meu Deus! Rapaz, eu nunca... Chapéuzinho! Chapéuzinho, Doutor! Chapéuzinho colorido! Chapéuzinho colorido! Falecendo a tinta louca, só é todo colorido que nem ela! Aham! Foi Felipe Largo da tinta louca que me ensinou, rapaz! Foi mesmo, pô! Foi nóis! Rapaz, eu quero ver os caras na roda em você diferente! Isso vai dar o que falar, viu? Grupo Largo! Ah, Largo! Queimou o meu chapéu? Grupo Largo! Uma pancada dessa na minha cabeça que chega a mexer com o meu cérebro! Grupo Largo! Grupo Largo! Grupo Largo! Tem mais coisa, é? Tem! Tem! Ai meu Deus do céu! Olha o loguinho para ficar bonitinho! Isso, irmão! Tem até um oxígado! Tem um oxígado! Tem um oxígado! Chega, louquinha! Bem safadinho! Rapaz, não vou ter essas coisas não! Eu vou tentar aqui! Carnaval! Patrocínio! Olha a cabeleira dos exércitos! Cabeleira dos exércitos! Cabeleira dos exércitos! Vai ser machaca! Não! Eu estou só para no jeito aqui! O que é? O que é o que? Está começando! Está bonito não! Está lá! Olha o doloco como está lindo! Olha! Rapaz! O doloco está diferente! Eu estou botando porque? Mas não é jeito com essas coisas! Olha o chapéu! Olha o chapéu caindo! Olha o chapéu caindo! Olha o chapéu caindo! Olha o seu negócio aí! Quem gosta é tu! Quem gosta é tu! Tu tem uma sorte! Eu não! Hoje eu me li! Tu tem uma sorte, doutor! Oxi! Basta o chapéu? Chapéu quebrado? Não! Cadê meu óculos? Eita menino! Cada vez é diferente aqui! Eita menino! Eita menino! Vai ter cuidado! Vai ter cuidado! Eita menino! Eita menino! Não sei não! Viu mano! Logo eu dou maior valor ao carnaval! Armaria! Não gosta! Eu gosto! Porra do carnaval! Porra do carnaval! Porra do carnaval! É danado! Carnaval! Mais! Mais coisa! É mano! Isso é lindo! Não é coéco! Isso é bisqueiro de barro! É! É mano! E é? É! Esplay! Esplay! Olha aí que mexeroso mano! É menino! Não tem desvaco não! Filho da pena! Não tem desvaco não! É não! Oxi! Tu tá doido é? O que você quer ir para botar água? Segura a chapéu do novo! Aqui é você daqui ó! Aqui é você daqui ó! Entendeu? Tá começando né? Tá começando! Foi a nossa que começa! Como foi? Tu ficou diferente de mais agora! Eu pensei que era um negócio de sovaco! Eu também pensei que era um rolo! Não! Escuva de sapo! Escuva de sapo! Ah! Que negócio é isso? O que é bem? Isso aqui é bolacha é? Que bolacha ainda? Que bolacha ainda? Ah não é bolacha não! Organizar aqui! Organizar! Deixa isso certo! Os caras! Os caras! Cuidado do chapéu! Vai fazer suco! Suco é? Você não sabe o que eu estou aprontando para eles! Você só fala de bolacha! É mas é suco! Aquilo ali mano! Ele trouxe para nós tomar um bolacha ó! Nós tomamos um pacote de bolacha! Tem bolacha aqui? É bolacha aqui mano! É porque... É porque... É porque... Parece que é esse pacote de recheado! Parece! Mas não é meu filho! Tudo que parece não é! Tudo que parece não é! Olha! O que é? Ele está caimando comigo que isso aqui não é bolacha! Que bolacha? Bolacha recheada! Ei! Isso é um pacote de recheada na barriga! É suco! É suco! Oxe! Olha aqui uma garrafinha! Vem cá! Ah! É o meu! Sai da minha cabeça! Eu nem vi! Hein? É suco! Pode beber! Pode beber! Não é não! Bebe! Bebe! Hum! Bem docinho! Você quer que eu beba? Vou beber! Mas foi aí ó! Oxe! Como é que pode ver com vocês aí? É doido! O pai não se levou de nós! Vem um monte de comida aí ó! Ah! Fala! Meu pai do céu! Que desgraça é isso! Vem! Vem! Tu ouviu? Vem! Oxe! O negócio está festejando esse ali! Eu hein! Misericórdia foi mesmo! Pois é! Isso não! Eu pensando que era bolacha é bomba! É bomba! Ah! Aí disse que era bolacha! Pois é! Já vai tirar a canavata? Tirar camisas! Caramba da desgraça! Carnaval o canal tem sempre camisa! Oxe! Carnaval o exército! Mas eu estou em cabulado com isso aqui! Vem mano! Tu não mexe com isso aí não! Que você é uma bomba! Hum! Mas ele tem que estar por quê? Tu não viu não? Explodiu aqui! Ah! Eu vi! Vai abrir uma cor que tu não sabe de novo! Nossa senhora! É o carnaval! O carnaval vai começar! É o carnaval vai começar? É! O carnaval vai começar? O carnaval vai começar? Vai isso aqui! Ah! Como é? Vai sim na voz do senhor! Cuidado na cara! O movimento é bomba! O movimento! Que coisa! Isso aqui está quebrado! Tu não sabe não! Virgem! Da mãe me respeita aqui que abre Maria! É o carnaval! Não sabe não! Puxa! Que coisa! Puxa! Mas aqui não deu certo não! Tomara que não dê! É bem respeito que não dê! Dá! Olha! Deu não! Taca no chão que dá certo! Taca no chão que dá certo! Vai! Ou coisa bem pregada! Ou coisa... Uma coisa que não dá certo não dá! É, oxe... É, quando não dá certo não dá! Onde eu não tô errado? Eu tô tá pisando! Tá! Tá janeu! Viu? Arradão vai rolar! Sacaça cê! Porra! Vira aí, filho! Que bom, satanás! Que é? Carnaval! Carnaval! Carnaval do piraceno! Eita, pé! Não estou vendo nada mais, não! Não estou vendo nada mais, não! Carnaval! Carnaval! Eu não gosto de tu, não, Carnaval! Não estou cego! Não estou vendo nada, não! Onde é que eu vou? Está cego! Deixa eu dar vontade de tu também! Não! Eu queria mandar em você! Que é? Eu tenho meu chapéu, essa porra! Que não! Tu quer que é meu chapéu, é? Esperar o cu com o meu! Esperar o cu com o meu! Não estou vendo nada mais, não! Cadê meu chapéu? Tu está para encher de tinta! Engraçado, rapaz! Ei! Olha o chapéu ali! Ei! Ei! Carnaval do piraceno! Carnaval do piraceno! Ei! Vai se lascou! Vou me dar a pé! Milo! Se lascou! Vou invadir a sobrana com ele! Ele me dojo desse e me dar a pé! Ei! Eita! Carnaval! Vai ta sort on! Vai ta sao nom! Vai ta estar! Vamos! Vai ta nossa! Eita! Vai taaro! A CIDADE NO BRASIL Paralíria Cadê-la logo Cadê-la logo também Cadê? Cadê-la ordem Cadê? Cadê? A GTA Ben Lelele, lelele, lelele Lelelese Ficou com Deu o zóvido polêmico? Cáитесь Pinta Filharina Ficou com meu anche K Superman Vamos oder Eitaañazade Cuma Croca A cardenasada showed Eita menino! Eita carnaval! ficar na roda da volta! ficar na roda da volta serena! Eita menino! Cai chato em uma chaça agora! Eu vou estar tentando. . . . . . . . . . Bucan-tan-nan... 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 Bucan-nan... 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 Agora é... é carro pra carro. A saco de folhinha da conversa! Ainda tá boa a folhinha, boda-da! Tá bom, tá bom! Que coxa! E eu! Uhul! Eu queria um espelho pra me ver aqui por lá, né? Um espelho? Qual é o levo? Qual é o levo? Ei, trabalhador! Qual é o levo? Qual é o levo? Que ele já tá... Que ele já tá... Que ele já tá feitinho! Que ele já tá ardendo! Ai! Ei!